Namaskaram Sadhguru, você disse que se alguém estiver realmente disponível, você estará disponível para eles para além da sua lógica. Então, se alguém nesta sala estiver realmente disponível, você pode ler sua mente? Ou digamos que eu esteja em Shimla, pensando em você, e estiver realmente disponível? Ah, sim, por favor, me inicie ou me guie. Você ficará sabendo disso? Então, se posso ler sua mente? Eu não desperdiço meu tempo lendo a mente das pessoas porque é... Eu não leio, nem a minha mente, porque ela é uma lata de lixo? Porque o que está em sua mente? Você tem escolha sobre o que está em sua mente? Desde a infância, tudo o que você está exposto, o que vê, o que ouve, o que cheira, o que prova, tudo está em sua mente, não é? A sua mente é a lata de lixo da sociedade. Você não tem escolha. Se essa pessoa falar, eu vou aceitar, se aquela pessoa falar, eu não vou aceitar, você tem essa escolha? Se eu lhe maltratar, você se lembrará muito mais do que se eu disser coisas boas para você, sim ou não. Alô? Então, é uma lata de lixo, ela recebe tudo. Você pode escolher o que usar e o que não usar. Essa escolha você tem, se você não estiver em um estado reativo. Mas, você não tem escolha sobre o que está na sua mente, não é? Simplesmente tudo a que você foi exposto está lá na sua mente. As pessoas que estão ocupadas espalhando mentiras pelo mundo falam sobre uma mente pura. Como uma lixeira pode ser pura? Como uma lata de lixo pode ser pura? Se você remover metade do cérebro, mente pura. Do contrário, tudo o que você acumulou está lá. A escolha do que usar e do que não usar. Essa é sua escolha? Alô? Isso os diferencia uns dos outros? Uma pessoa escolhe as coisas certas, outra pessoa escolhe aleatoriamente qualquer coisa? Sendo assim, suas personalidades se determinam. Mas você realmente tem uma escolha sobre o que conter em sua mente? Toda a sujeira do mundo está na mente, não é? Você não tem escolha sobre o que guardar na sua mente? Se você pensar, eu não deveria guardar isso, somente isso ficará. Agora um teste para todos vocês. Apenas fechem os olhos por 10 segundos. Vocês não devem pensar em macaco, ok? Nenhum macaco por 10 segundos. Somente macacos, não é? Então estou dizendo que você não tem escolha. Tudo o que é bom e ruim e sem sentido, tudo o que chegou até você está na sua mente. Você não pode escolher. Você não consegue escolher o que guardar. Você só consegue escolher o que usar. Essa escolha também muitas pessoas perderam. Então não fale sobre ler a sua mente. Eu não quero caminhar por toda essa sujeira. Alô? Eu não caminho nem pela minha mente, muito menos pela sua. Mas... A questão básica é outra. Eu só estou implicando com algo secundário. Devo lhe dizer isto. Eu já iniciei mais pessoas no mundo que nunca encontrei do que pessoas que encontrei. Eu encontrei alguns milhões de pessoas, mas eu iniciei muitas, muitas vezes mais pessoas que nunca encontrei. Elas nunca me viram, elas nunca souberam nada sobre mim. Apenas se elas estiveram num momento de absoluta disponibilidade, nós não perderemos a oportunidade. Então, o que absoluta disponibilidade significa é que você está consciente e você não tem vontade própria. Você simplesmente está aqui. Se você estiver assim, em Simla, não importa. Se você está em Simla ou no Polo Norte, não importa. Porque a consciência não tem distância. Você está falando sobre estar na mesma sala. Isso é somente um problema do corpo? Seu corpo está aí, meu corpo está aqui. Isso é bem claro. Este é o meu corpo, esse é o seu corpo. Esta é a minha mente, essa é a sua mente. Claro. Aqui e ali isso pode se sobrepor, podemos concordar um pouco. Mas esta é a minha mente, essa é a sua mente. Você nunca encontrou outra pessoa cuja mente fosse exatamente igual a sua, você já? Você achou isso quando estava apaixonada. Mas, no momento em que se casou, você percebeu que eles têm sua própria mente? Olá? Não, você é jovem, provavelmente não sabe. Isso vai acontecer. Então, esta é a minha mente, este é o meu corpo, esse é o seu corpo, essa é a sua mente. Essas coisas agora estão, pelo menos por enquanto, distintamente separadas. Mas quero que você entenda, não existe tal coisa como minha vida e sua vida. Você guarda um pouquinho da mesma coisa, eu guardo um pouquinho da mesma coisa. É como... em Simla. Você cresceu em Simla? Em Simla, você soprava bolhas de sabão quando estava na escola ou algo assim? Sim, soprava. Suponha que você e eu, hoje, faremos uma competição de bolhas de sabão. Você e eu, vamos soprar bolhas de sabão. Minha bolha é deste tamanho, a sua é deste. Então eu digo, veja, olha isso, essa bolha grande é minha bolha. Ok, ela se foi. Então eu não digo, este é o meu ar, aquele é o seu ar. Enquanto a bolha se mantém, essa é a minha bolha, aquela é a sua bolha. Simples assim. Este é o meu corpo, esse é o seu corpo. Agora, no momento em que se rompe, não existe isso de minha vida e sua vida. É uma só vida. Então, você vai experienciar isso ou vai acreditar nas bobagens que estou falando? Essa é a única questão. Se você experienciar isso, depois disso, eu não preciso lhe dizer, seja legal com a pessoa que está sentada ao seu lado, não a roube, não a mate, não faça isso, não faça aquilo. Você precisaria disso? Alguém lhe disse, esse dedinho é um dedinho indefeso, não o corte, não o decepe, não o martele. Alguém lhe disse? Por que você está cuidando dele? Por que você experiencia isso como uma parte de si mesmo? Se você experienciasse toda a vida como parte de si mesmo, então nada seria necessário. Em todos os lugares está conectada. Então, estou dizendo em Simla ou onde você quiser, se você simplesmente sentar-se lá, não como um homem, não como uma mulher, não como uma pessoa, apenas como vida, estaremos sempre esperando. Você deve fazer engenharia interior. Existe um programa chamado engenharia interior. Podemos fazer algo somente se você estiver comprometida, porque não queremos oferecer isso para pessoas que não valorizem isso, porque isso é uma ferramenta tremenda. Milhões de vidas foram transformadas com isso. Tem uma sessão online de sete dias. Existem em todas as línguas. Em inglês, é com a minha voz. Em outras línguas, é dublado. Sete passos simples que você toma para desfazer sua mente. Depois, existe uma prática simples que precisa ser feita mais diretamente, que se chama Shamba Vimahamudra. O que isso faz com você é, se você se sentar aqui, seu corpo está aqui, sua mente ali, o que é você está um pouco distante dessas duas coisas. É verdade que você acumulou esse corpo em um período de tempo? Alô? Você o acumulou. É verdade que você também acumulou o conteúdo da sua mente? Sim. O que você acumula pode ser seu. Não pode nunca ser você, não é? De repente, se eu pegar este vaso e disser, este é o meu vaso, você vai pensar, Sado Guru está com algum problema? Mas todos dizem que ele é sábio. Vamos ouvir um pouco mais. Depois de algum tempo, eu digo, isto sou eu. Então você dirá, vamos embora. No instante que eu disser, isto sou eu, você saberá que isto é um caso sério. Mas isso está acontecendo com você todos os dias. A comida chega no seu prato, você diz, esta é a minha comida. Você come, então diz, isto sou eu. É um caso sério, não é? Alô? Alô? Loucura ou não? No momento em que você acredita que o que não é você, é você, então você está no campo da loucura. Seu único conforto agora é que todo mundo é assim simplesmente? Assim que é em um hospício? Apenas o médico é louco no hospício, sabia? Os outros são apenas normais? Sim. Estou dizendo, suponha que você pegue esses dois dedos e comece a ferir seus olhos. Vamos pensar que há alguma doença, não é? Alô? Sim ou não? Se você começar a se machucar, todos os dias você usa o afiado da sua mente e fica se cutucando, há uma doença ou não? É só isso. Se você está causando qualquer sofrimento para si mesmo, isso é loucura. Mas só que todo mundo é dessa maneira, esta é a vantagem agora. Isso é um disfarce. Todo mundo ser assim não torna isso normal? Alô? Não, eu não acho que isso é normal. Então, se você for uma vida normal, mesmo que por um momento nós te alcançaremos em Simla, naquela 99999, qual é a frequência? Não, sem aquela frequência nós o alcançaremos no 100. Obrigado. Muito obrigado.